Bom dia, pessoal maravilhoso. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero aqui, nessa manhã de domingo, deixar um recado para os jovens, para os jovens, as adolescentes, os adolescentes, pai, mãe, vô, vó. Você que quer assistir esse vídeo, mostra para o seu filho, para o seu neto, tá? Mostre esse vídeo, por favor, para eles, tá ok? E fala para ele assistir com você até o final desse vídeo, ok? Porque, se você não sabe, meu jovem, minha jovem, você que é novo, que tem pai e mãe, você que vive dentro da casa do seu pai e da sua mãe, certo? Você não obedecer ao seu pai, você vai ter uma vida fracassada. Principalmente se você não obedecer à sua mãe. Porque o seu pai quer o bem de você, mas sua mãe, é separado. Sabe por que eu coloco a mãe separado? Porque ela esteve com você nove meses lá dentro dela, suportando o seu chute, certo? Suportando tudo, lhe dando alimento para você poder sobreviver, sair dentro do vento dela, saudável, certo? E, meus queridos, eu vejo muitos jovens, muitas jovens, homens e mulheres, aí falando besteira com mãe, com pai, mandando tomar naquele lugar, que não precisa eu explicar, que você sabe o que eu estou falando, né? Muitas jovens fazem isso, falam essas coisas para as mães, para os pais. Muito jovens. Ah, você não sabe de nada, você é um quadrado. Pois é. Isso é um plantio que você está plantando. E é o seguinte, Deus não te obriga você a respeitar seu pai e tua mãe e nem entrar na presença dele, não. Deus não vai te obrigar a isso, não, viu, meu jovem? Mas só quero te dizer uma coisa, que tudo que você planta, tudo que você faz, a sua conta chega. Quando você compra numa loja, você não tem o que pagar. Quando você prega um empréstimo num banco, você não precisa pagar. Se você não pagar, você não vai para a SPC, não é verdade? Então, da mesma forma é o plantio que você planta nessa terra. Principalmente esse plantio contra pai e mãe. Você pode ter uma certeza absoluta que você vai ser um filho fracassado para o resto da sua vida. Está entendendo? Se você tiver a capacidade ainda de dobrar os seus joelhos, pedir perdão ao seu papai, à sua mamãe, ou que seja padrasto, ou que seja quem for, que cuide de você, que você vê que ele quer o bem de você. Porque tem também pai e mãe, e vô e vó que não prestam, que não querem o bem dos filhos. Mas o pai que cuida de você dentro de casa, a mãe que cuida de você, e sua mãe, por mais que ela faça alguma coisa que você não goste, mas você tem que entender que ela te suportou no vento, você está vivo por causa dela. Porque ela podia ter bebido um veneno e te abortado, não é verdade? Ela podia muito bem ter bebido qualquer uma substância e ter te abortado, você ter morrido antes de nascer, né? Mas não, ela suportou você dentro do vento dela. Então, minha jovem, meu jovem, eu até me arrupei aqui agora, sabe? De falar em você, falar no nome de jovem, e de jovem mulher. Porque eu vejo hoje uma maldição dos infernos nesse jovem, e nessa jovem. Fala e não peça o segredo. Se você quiser debater comigo na Bíblia, venha na igreja do pastor Pedro, vem em casa, me chame, que eu vou te mostrar na Bíblia. Que a Bíblia te fala que se você respeitar pai e mãe, você tem longa vida na terra. E longa vida na terra não é você só viver, não, meu querido. É você viver bem, dormir bem, você comer bem, você ter vida em abundância que fala na Bíblia, certo? Mas se você não obedece, meu querido, mãe e pai, você pode desistir que você nunca vai ser feliz na terra. Até porque jovem e jovens mulheres, quando você vai namorar, você vê uma pessoa, você não quer nem saber se pai pode te dar um palpite ali, nem mãe, certo? Aí quando pensa que não lá vem as consequências, o cara tá querendo te matar, tá te xingando, o tio coloca um filho, larga você sozinha pra você criar aquele filho sozinha, por quê? Por falta de obediência a seu pai e a sua mãe, certo? É por isso que acontecem essas coisas. Tá certo, meu jovem? Quero deixar o meu abraço pra você e te aconselhar. Ouve seu pai e sua mãe, ok?